E aí, oi! Não, em quem eu vou passar, pede! Quero um pouquinho de pedra! Eu vou com dinheiro, como que nem diverte aí? Não, só passar nele a pedra, em pedra! Será que o dinheiro? Mostra! Tá pedra! Tá pedra! Tá pedra! Tá pedra! Tá pedra! Gente, se mentira! Tá pedra! Tá pedra! Vem aqui! Agora! Agora que tem gente mais não! Primeira vez que eu venho é dele! Esse time é... Cagada que ele tá com o olho aqui em meio! Eu tô com ele! Eu sei! Isso é bom! Isso! É isso aí! É isso aí! Aqui são as caras! Agora que eu fui! É isso aí! Quer que você... Tá! Ah, ele não pode aqui mesmo... Pode mais! É isso aí! O problema foi com a camisa, uma parecida na... O problema foi com a camisa, uma parecida, uma parecida, uma parecida, uma parecida... O problema foi com a camisa, uma parecida, uma parecida... O problema foi com a camisa, 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 uma parecida... ... 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 O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.